Spínola passa de Presidente da Junta a Presidente da República em 15 de Maio. Mais talhado para ser uma nova e última alternativa do regime anterior, que a voz fresca e o motor da Nova Era, o homem que esteve ao lado de Franco durante a Guerra Civil de Espanha e observou a Batalha de Salinegrado ao lado dos nazis, não será capaz de resolver as contradições em que progressivamente se envolverá. O primeiro governo provisório tomou posse no dia seguinte. De acordo com os prazos fixados no programa do movimento das Forças Armadas, entra hoje no exercício das suas funções o governo provisório que assegurará ao país a estruturação de uma sociedade democrática. Mas este não era o governo indicado para a missão. Os factos iriam demonstrá-lo. O capitalismo herdado, em cuja essência o governo não podia tocar, não tinha capacidade para responder à nova situação. Por todo o país são feitas reivindicações e instalam greves, como a da Carris. A reação aproveita este facto para levantar o papão do caos económico. Os trabalhadores da função pública manifestam-se. Entram também em greve os trabalhadores do Metropolitano, dos CTT e os Padeiros. Spínola serve-se disto para tentar obter o reforço dos seus poderes. Com o mesmo objetivo, manobra Palma Carlos. Mas o MFA diz não. O MFA deixará de ser simples observador. O Coronel Vaz Gonçalves, da comissão coordenadora do programa, é nomeado primeiro-ministro. Vários ministérios são ocupados por militares. Depois de 18 de julho, Spínola sabe que, para impor a sua concepção de governo, terá de entrar em conflito aberto com o MFA. É então nítida a sua preocupação em visitar unidades militares importantes, como a Escola Prática de Cavalaria. É o tempo de contar as espingardas. O MFA pelo Centro Europeu O MFA pelo Centro Europeu O MFA pelo Centro Europeu A colonização estava ainda bloqueada, combatia-se em Moçambique. A Spínola falava em realizar referendos nas colónias, tentando anular a representatividade dos movimentos de libertação. As últimas palavras para o problema do ultramar. O mais importante e o mais delicado dos problemas que terão de resolver-se. Na plena consciência de que o problema não é militar, afirmamos desde já o nosso reconhecimento do direito de todos os povos à autodeterminação, assumindo o solene compromisso de respeitar integralmente a decisão das populações ultramarinas, tomada por esta em plena consciência, sem pressões de espécie alguma. Se Portugal tivesse seguido este caminho, tinha desempenhado o papel mais caricato da história, perguntar a outros povos se queriam ser livres e independentes. Ao encontrar-se com Nixon, Spínola procura apoio internacional para a sua concepção de autodeterminação dos povos. Mas, neste campo, os acontecimentos ultrapassam-no e a 27 de julho é forçado a dar o dito por não dito. Chegou o momento do Presidente da República reiterar solenemente o reconhecimento do direito dos povos dos territórios ultramarinos portugueses à autodeterminação, incluindo o imediato reconhecimento do seu direito à independência.